Apologia Colecionista e a Arte da Preservação O livro Apologia Colecionista, já em sua terceira edição, totalmente revisado e ampliado, traz uma variada gama de trabalhos pertinentes exclusivamente ao universo colecionista. Assim temos várias crônicas, com temáticas distintas, porém dentro do escopo de objetos colecionáveis. A sessão de contos, conta com um conjunto de histórias, ou seriam histórias, envolvendo as mais diversas aventuras, mistérios e muito entusiasmo de intrépidos colecionadores em busca de suas relíquias preferidas, com desfechos trágicos, doutras vezes cômicos, mas sempre inusitados. O livro Apologia Colecionista, a Arte da Preservação, já está à venda nas principais livrarias online do país. Fique agora com a relação dos títulos que compõem esse eclético compêndio. Música 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 Música